Terminando de reformar minha casa, fazer vários rebocos que não tinha, o piso que estava muito das partes daqui que não tinha piso, a gente trocou, o banheiro também que não tinha lajota, não tinha algumas coisas, a gente botou tudinho, então ficou, melhorou 100%. A instalação também que estava precisando, a gente trocou todinha. Como eu não tinha como comprar, o cheque me facilitou bastante, melhorou bastante para muitas pessoas. Amém.